André, André Felau é da Ismael, CEO da Ismael no Brasil, CEO da Ismael em geral, é um prazer tê-lo conosco no PGA. Você nos procurou no ano passado, quando você era CEO da Ismael da Argentina, interessados no PGA. O que você estava buscando, André? Na verdade, Carlos, eu acho que a minha história com a fundação de uma cabra é muito interessante. Dois momentos muito importantes na minha vida. Em 2005, quando eu fiz o MBA executivo, era o momento que eu estava assumindo posições de liderança mais importantes e o programa fez uma tremenda diferença na minha vida. E alguns anos depois, eu procurei o PGA no ano de 2017. E aí acabei indo em 2018 por conta da minha mudança para a Argentina. Mas o que eu buscava nisso era justamente essa consolidação. A gente passa por algumas fases na carreira que demandam algumas habilidades diferentes. E eu acho que, por tudo que eu já tinha ouvido falar do PGA, de colegas que tinham vindo aqui, eu entendia que, nesse curso, eu poderia tanto do ponto de vista de networking com as pessoas que estavam aqui, e principalmente pelas discussões que a gente está falando em relação à inovação, em relação à governança, liderança, que são assuntos que são muito demandados na posição de CEO. Eu estava na posição de CEO da Argentina e depois aqui no Brasil, que realmente essas reflexões sobre esses assuntos e a capacidade de discernir, como a gente estava discutindo muito na aula sobre esses soft skills que a gente fala, foram muito importantes. Eu acho que o PGA, com essa visão que a gente tem, tanto da Fundação Dom Cabral muito reconhecida como já é em gestão no Brasil, e também com esse mix junto com o INSEAD, eu acho que foi fantástico para poder adquirir essas capacidades que são tão necessárias nessa posição, na posição de CEO hoje em dia, e sobretudo no momento que a gente está vivendo no mundo. Então, o PGA, ele tem essa proposta de ajudar os executivos a pensar o futuro e tudo mais, e ele traz uma diversidade de empresas. Que benefício que você viu estar com empresas de setores diferentes, esportes diferentes, regiões do Brasil diferentes? Eu acho que um dos princípios, eu sou muito fã de inovação, acho que um dos princípios da inovação passa pela diversidade de pontos de vista, diversidade de formas de olhar a mesma coisa. Então, o fato de a gente ter aqui no PGA um grupo diverso de tipos de negócio, tipos de background, formação, etc., foi fantástico. A gente tem o exemplo do próprio Gustavo Caetano, que é um empreendedor de tecnologia, o próprio Marcos Fenício, da tia Sônia, enfim, desde empresas maiores como a SelorMittal, etc., isso dá uma riqueza de conteúdo e discussão muito, muito interessante. Porque a gente normalmente passa a maior parte do tempo com pessoas que têm o background parecido com você, um pouco da história parecida e têm a mesma visão. Então, essa diversidade de visão, eu acho que é uma coisa muito importante e deve ser sempre mantida no PGA, sempre garantir essa visão. Então, acho que foi muito, muito, muito rico poder, durante esse tempo, conviver com essas pessoas e entender, sobre os mesmos assuntos, pontos de vista bastante distintos. Lógico que você, como você disse, se beneficiou do programa e te ajudou nas suas reflexões, na sua atuação como CEO. Como que você está, pessoalmente, levando esse conhecimento para Smiles? Como que o programa, para um executivo, pode ajudar a empresa como um todo? Eu acho que de várias formas. As pessoas falaram muito aqui na nossa reunião, há pouco, na aula, sobre o dia 1, na volta da França. Eu acho que, obviamente, já a própria ida à Belo Horizonte, na primeira etapa, no primeiro módulo, já foi muito interessante. Então, o que eu tentei fazer foi não perder esse frescor de tudo que a gente aprendeu lá, do material que a gente desenvolveu, os insights que a gente trouxe. E no primeiro dia que eu já estava aqui, a gente já comecei a colocar uma série de coisas em prática. Desde coisas básicas e simples, como a aula do próprio, acho que foi do Ziv, sobre o intervalo a cada uma hora. Coisas que a gente, assim, coisas tão mínimas quanto isso. E desde quando levar o nosso board de diretores e a empresa a pensar a respeito de qual é a nossa responsabilidade com o cliente, como é a nossa reputação em relação ao cliente, como é a transparência com a qual a gente atua com o nosso cliente. Falando sobre o processo lá, o FPL, o Fair Process Leadership, como é que a gente trabalha na gestão e na criação de metas e planos de longo prazo. A gente está refazendo um plano agora de longo prazo de cinco anos. Então, todas essas ferramentas, elas vão meio que entrando no dia a dia, consciente ou inconscientemente, você passa a ver o resultado muito... É muito interessante. Eu falo muito que é como se fosse uma dieta. A princípio, você não acredita muito. Mas passa um tempinho, você perdeu um quilo. Perdeu dois. Funciona esse negócio. E aí, o negócio naturalmente começa a funcionar melhor. E as pessoas em volta, você começa de alguma forma a contaminá-las com esse espírito. Isso é muito interessante, é muito rico. De ver o resultado imediato. André, eu te agradeço muito pela confiança na Fundação do Cabral e pela sua participação no PGA. Para nós, foi muito importante tê-lo no programa. Muito obrigado. Obrigado a você, a Fundação do Cabral. Acho que, para mim, é muito importante. Eu, com certeza, acho que tem alguns executivos que trabalham comigo hoje que eu quero que também passem por essa experiência no futuro para poder a gente disseminar isso e tornar as empresas, de fato, o país melhores do que nós somos hoje. Então, acho que essa é a ideia. Eu que agradeço a oportunidade de participar com vocês. Você também. Um prazer. Um prazer, André. Apoio Apoio Apoio